É pessoal, dia lindo em Curitiba, pessoal, na Avenida São José dos Pinhais. Aqui eu me identifico bastante, sabe? Na verdade, todas as vezes que eu venho pra Curitiba, eu geralmente vou morar aqui no Ciccercato. Esse bairro aqui é muito da hora, é um bairro simples, mas que tem tudo que você precisa, que se procura, que você encontra. Então, é muito legal. E hoje está um dia gostoso, dia de sol, maravilhoso. Então é isso, pessoal. Casas com modelos diferentes, que tem bastante. Estou indo pra casa agora. Graças a Deus, já estou vivo. Por hoje chega, né? E agora... Só o próximo ano. Eita, porro! Deus abençoe a nós, que vem um ano maravilhoso, um ano de vitórias e conquistas. Pra todos nós, Deus abençoe. Valeu, tamo junto. Maravilhoso, assim, Nilce. Mas eu sou.